Minas Gerais já registrou mais de 70 casos da febre Oropux. A doença tem sintomas parecidos com os da dengue, mas é transmitida por outro inseto, o mosquito pólvora. A região do Vale do Aço não fica muito atrás não. Algumas cidades já contabilizam alguns doentes. Essa infectologista da Secretaria de Saúde de Patinga acompanhou o caso de duas pacientes diagnosticadas com a febre Oropux no município. A médica conta que as mulheres, ambas com mais de 70 anos, estão bem e não apresentam mais os sintomas. As duas pacientes se encontram bem, recuperadas, né? Vivendo a vida delas normalmente, nas casas delas, graças a Deus. A febre do Oropux realmente tem uma evolução bem benigna mesmo. Embora tenha uma sintomatologia parecida com a da dengue, geralmente a evolução é benigna. Os sintomas começaram em abril e desde então as pacientes foram acompanhadas por equipes de saúde do município. Esses casos foram identificados agora no final de mês de maio, né? Amostras aleatórias que foram feitas testando Oropux pela Funes, que é o nosso laboratório de referência do estado de Minas Gerais. Nós fomos comunicados no final de mês de maio. Mas essas idosas, elas apresentaram uma sintomatologia de Oropux em abril. A maioria dos casos da febre Oropux se concentra no Vale do Aço. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Ipatinga possui dois casos confirmados. Os sintomas são bem semelhantes aos das arboviroses, como é o caso da dengue e chikungunya. Fala que os sintomas são bem semelhantes ao da dengue, né? Quais são eles? O paciente vai apresentar um quadro agudo de febre, dor no corpo, dor de cabeça, diarreia. E uma coisa assim que é um pouco diferente no caso da Oropux, que o paciente pode ficar mais irritado com a presença de luz, ficar incomodado. E outra característica também que a Oropux pode apresentar e que a gente não vê na dengue normalmente, é o que a gente chama de recidiva. É aquele paciente que vai ter essa sintomatologia que eu falei durante mais ou menos uma semana, assim como a dengue, ele vai se recuperar. Mas muitos casos, depois de mais ou menos uns 10 a 15 dias, pode ter a recidiva. Ou seja, vai apresentar a sintomatologia novamente. Começa a ter febre alta novamente, dor no corpo novamente. Com o objetivo de evitar a proliferação do mosquito transmissor da febre Oropux, popularmente conhecido como borrachudo, ações estão sendo intensificadas em Patinga. Participação de médicos e enfermeiros da rede pública e também da rede privada de Patinga, onde nós passamos para esses profissionais a sintomatologia da Oropux, falando um pouco do histórico da doença, da importância para ficar atento para as pessoas que apresentarem essa sintomatologia e como os profissionais devem notificar, conduzir e orientar a população. Em entrevista à reportagem da TV Leste, o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais disse que o governo do estado iniciará a partir da próxima semana uma investigação epidemiológica dos casos da doença em várias regiões, entre elas o Vale do Aço. O papel do estado se dá nesse momento já no território, iniciando um processo de investigação epidemiológica e a partir da próxima semana já mobilizando junto ao Ministério da Saúde para termos estado e ministério fazendo uma investigação, buscando compreender como se deu o cenário desse vetor que chegou em Minas Gerais, como se deu essa transmissão, investigando as pessoas que já tiveram ali a transmissão por esse vírus que é novo em Minas Gerais, ou seja, o estado de Minas Gerais está buscando compreender esse cenário, compreender a situação individual de cada pessoa que for aí picada pelo maruinho ou inseto que passa essa doença, buscando compreender nos territórios como isso se dá. Basicamente, esse mosquito se situa muitas vezes em regiões próximas a rios, beiras de rio, manguezal não é o caso de Minas Gerais, é mais típico ali da região amazônica, então nesse sentido a gente vai buscar entender quais são também as zonas em que existe esse cenário propício na região do Vale do Aço e tentando mobilizar junto aos municípios estratégias de controle do vetor. Em caso de suspeita de algumas das arboviroses, a recomendação é procurar o quanto antes uma unidade básica de saúde. As pessoas que apresentarem essa sintomatologia mais leve, que é o que a maioria vai apresentar, graças a Deus, de febre, dor no corpo, dor de cabeça, deve procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. As UPAs, os pronto-socorros, as unidades de emergências, elas devem ser procuradas em caso dos pacientes que apresentarem algum sinal de gravidade. No caso do aeroporto, em alguns casos pode evoluir com algum tipo de sangramento ou até mesmo comprometimento do sistema nervoso, se a pessoa ficar muito confusa, começar a perder a força que tem para caminhar, nos braços, nas pernas, para caminhar. Então essas pessoas é que devem estar procurando a unidade de pronto-atendimento às UPAs.